Olá gente linda do Youtube, meu nome é Ingrid Castro e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a combinação do amor entre Libra e Peixes. Já dá um joinha aí, um curtir, né, se você gosta desse tipo de vídeo aqui no canal pra me ajudar aí na divulgação. Se não é inscrito no canal ainda, se inscreva agora e já me siga lá no Instagram, Ingrid Castro, vê que tá aparecendo aqui, tá bom gente? E vamos lá! Libra, um signo regido pelo elemento ar, peixes regido pelo elemento água. Vocês dois tem muitas coisas em comum, né, como o jeito doce de seu, todo carinhoso, romântico, isso já é um ponto muito positivo entre vocês dois. Libra com certeza trará a peixes, né, um equilíbrio material e espiritual. Libra com certeza trará a peixes um equilíbrio entre o material e o espiritual. Porque peixes se perde muito nessa questão, né, ele procura o lado mais profundo da vida, né, qual o propósito da vida, do universo, e ele acaba deixando as coisas materiais um pouco de lado. E aí Libra traz esse equilíbrio, né, não olha, você precisa sim buscar a espiritualidade, mas entender o sentido da vida, mas você precisa também trabalhar, né, tem um propósito de vida aqui no mundo material e isso é muito bacana nessa relação. Porque senão o peixe vai ter dificuldade de resolver as questões, né, práticas da vida, que todos nós temos que resolver encarar isso de frente. Mesmo que nós sejamos seres espirituais, mas nós estamos vivenciando a experiência física, então a gente precisa resolver essas questões físicas também. Libra é muito conhecido por ser um signo indeciso, né, mas Libra perceberá que numa relação com peixes ele consegue ter mais poder de decisão que peixes. Então, Libra também ajudará a peixe nessa questão, porque peixes tende a demorar pra agir, né, ele pensa um pouco, mas falta aquele, sabe, aquele impulso pra ir lá e fazer e Libra já traz isso. Peixes ajudará a Libra, né, a ter mais sentido, a dar mais sentido à sua vida, a não levar a vida, as relações de uma forma tão, assim, superficial, sabe, sem graça, sem colocar o coração em tudo aquilo que faz. E também ajudará a Libra a buscar mais um sentido espiritual pra sua vida, né, então, nessa relação que falta em um, o outro tem, então vocês vão acabar ali se complementando. Peixes ama relações com paz, tranquilidade, né, e Libra é a pessoa ideal pra fazer com que peixes sinta isso nessa relação, né, uma relação muito tranquila, assim, muito, né, muitas explosões de raiva, nem de ciúme, nem nada. Porém, peixes, meu amor, você terá que aprender a tomar mais atitude na vida, né, nessa relação, a ser mais proativo, né, a deixar sua passividade um pouco de lado, a não ficar na sombra de Libra, né, a encontrar aí o seu lugar ao sol. Porque essa questão de Libra ter sempre que iniciar tudo, e fazer, e acontecer, no início a Libra vai adorar essa questão, porque passa a impressão, assim, né, de controle, de dominação, eu sou sob controle da relação. Mas depois de um certo tempo isso vai acabar irritando Libra, né, ela vai sentir que tem uma pessoa do lado, que ela tem que fazer papai de dois ali, né, tomar atitude lá, enfim. Então, peixes, seja mais aproativo, menos passivo, encare seus problemas aí de frente, porque assim Libra começará a se admirar mais. Peixes, nunca deixe de se cuidar, pois Libra é extremamente ligado à estética, né, à parte física, assim, visual. Libra se encanta, assim, com o olhar, ele olha pra você e se encanta, né, aí depois que ele vai ver se você tem conteúdo, se você vale a pena interiormente falando. Tanto peixes quanto Libra gostam de tudo que é bom, né, do lado bom da vida, né, tem um gosto muito requintado, um bom gosto pra tudo. E nisso também vocês se darão muito bem, porque é um ponto em comum. Libra é um signo de ar, né, então o espírito dele traz, assim, aquela questão de voar, de liberdade, tá sempre lá em cima, né. Libra também adora conversar, ele faz amizades por onde passa, na fila do banco, no mercado, no açougue, enfim, é muito comunicativo, extremamente signo de ar, né, geralmente tem muito isso. Peixes também é muito querido por onde passa, porém peixes é um pouco mais, assim, como posso dizer, introspectivo, né, mais introvertido e tal. Ele pode passar um ar de muitas vezes por onde passa, de que está distante, que não está ali, que está longe, sempre muito pensativo, sempre muito reflexivo, né, refletindo sobre as questões da vida. Essa é a diferença entre peixes e Libra. Libra é por onde passa, todo mundo quer falar, conversar, já traz, né, transmite aquela energia de Ah, vamos conversar, vamos ter sobre tudo, não faça qualquer assunto e tudo mais. Peixes e Libra terá que encontrar um equilíbrio nessa questão, né, porque Libra é muito mais sociável que peixes. Libra tem muitos amigos e peixes é mais ali na dele, né, e tudo mais. Libra tem muitos amigos e poucos melhores amigos, né. Peixes já tem, assim, aqueles que ele escolhe, aqueles amigos que ele faz, geralmente são melhores amigos, né. Então, é mais ou menos assim, Libra tem muitos colegas e peixes tem mais amigos, digamos. Digamos que Libra é a parte mais mental da relação. Libra está sempre racionalizando tudo, né. Ele está sempre captando os fluidos mentais, tudo que é dito, pensado, né. Enquanto peixes é a parte mais emocional. Ele trabalha nas sensações, no sentido, né, ele capta ali os fluidos, o sentimento, das emoções. Por isso que Libra dificilmente perde, assim, a compostura, né, o controle da situação. Já peixes, hora ou outra, ele oscila muito no humor, né. E como ele capta as emoções, às vezes ele está num ambiente onde as pessoas estão ansiosas. Aí ele capta as emoções, aí rapidamente ele já fica ansioso. Aí ele oscila, né, aí ele está feliz, aí tem um lugar triste, aí ele vai e capta aquela imagem, aquela sensação de tristeza pra ele. Então, é bem isso. E a atração de vocês, assim, será imediata, né. Vão se olhar e vão bater, rolou um clima, vamos que vamos. Então, é uma relação que tem tudo pra dar certo, né. Nenhuma relação é 100% perfeita. E é importante ressaltar aqui, gente, que isso aqui é uma leitura, no geral, do signo, signo solar, né. Mas, envolve, a astrologia envolve muitas outras questões, né. Tem um mapa astral ali, que é onde está Vênus, onde está a casa 1, casa 2. E isso tudo influencia na forma de se relacionar. Então, pode ser que você seja de Libra e conheça alguém de peixes, que, poxa, a relação é maravilhosa. E pode ter outra pessoa aqui que vai comentar assim, ah, mas eu tenho um relacionamento, não deu certo, isso aí é tudo mentira. Gente, não é mentira, a astrologia é cosmociência, né. Tem sentido total, se você estudar a fundo. Mas, claro que só o signo solar não é uma certeza que você vai ter um relacionamento incrível com outra pessoa, entendeu. Então, tem que ser feito uma pastral mesmo. Se tiver a oportunidade de conhecer algum astrólogo, faça, porque vale a pena. É uma ferramenta de autoconhecimento linda. Então, voltando a Libra e peixes. Digamos que, por ser signos, assim, opostos, né, de polaridades opostas, eles se complementam. Então é isso, amores. Eu estava com muita saudade de fazer vídeo de signos pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram desse vídeo, dê um curtir. Se inscrevam no canal pra receber os novos vídeos. Compartilhem esse vídeo em suas redes sociais pra ficar bem feliz. Comentem aqui embaixo quais tipos de vídeos vocês querem mais que eu faça aqui no canal, tá. Quais tipos de vídeo vocês gostam. Me sigam no Instagram. Eu vou deixar aqui. É Ingrid Castro V. Esse que está aparecendo aqui, tá bom. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.